Um apelo à maior transparência no mundo das finanças, no rescaldo do escândalo dos papéis do Panamá. Foi esta a mensagem que quiseram deixar em Berlim a chanceler alemã e os líderes do Banco Mundial, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, da Organização Internacional do Trabalho e do Fundo Monetário Internacional. Ao microfone da Euronews, a diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, disse que o trabalho inicial, que começou em 2010-2011 sob a presidência francesa do G20, não é uma missão cumprida. Longe disso, há ainda muito por fazer. Tem de ser constantemente melhorado porque não existe limite para a imaginação de alguns. Reino Unido, França, Áustria, Suécia, Austrália e Nova Zelândia são alguns dos países que anunciaram a abertura de investigações na sequência da revelação maciça do escândalo de evasão fiscal.